Boa tarde a todas e todos. Às 13 horas e 15 minutos do dia 30 de outubro de 2023, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 27 de outubro de 2023, declaro aberto os trabalhos da audiência pública com o tema Debate sobre o PCCS dos Servidores Civis da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Desde já, quero anunciar a presença já ao meu lado do vice-presidente dessa comissão, deputado Luz Paulo, nosso amigo, nosso decano, autor do pedido da audiência pública que agora se realiza. Quero convidar para estar conosco a representação da Polícia Militar na figura do coronel PM Cláudio de Bessa Ralique, por favor, do major Caio Ferraz Firme, diretor de pessoal. O coronel, ele é assessor parlamentar. Também está conosco o nosso amigo e querido, doutor Fernando Barbário, procurador da PGE, que sempre nos acolhe e nos ajuda nas aflições. E quero chamar para estar conosco a representação da Secretaria de Estado da Casa Civil, doutor Felipe Carvalho Pires, Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas, e aguardando também a presença da Secretaria de Planejamento e Gestão. Bom, eu vou passar a palavra ao deputado Luz Paulo, para ele fazer inicialmente as suas considerações, apenas dizendo que, ao longo dos últimos anos, nós, em razão da nossa atuação na Comissão de Saúde, nós tivemos uma aproximação muito grande também com os servidores públicos que não eram da área da segurança. Então, no primeiro momento, ajudamos aqui a construção do PCCS da saúde, é preciso destacar o papel do deputado Luiz Paulo, da deputada enfermeira Regiane, do deputado Paulo Ramos, entre outros. E, agora, na Comissão de Servidores Públicos, e é bom que se diga que não é a Comissão do Serviço Público, é a Comissão dos Servidores, portanto, o papel dessa comissão é ouvir os servidores, estreitar esse relacionamento e buscar a solução das demandas trazidas pelos servidores, nós tivemos a oportunidade de receber em nosso gabinete vários servidores que são, aí já me dirigindo ao Coronel Halic, que são servidores da área da Polícia Militar, boa parte deles ali na área da saúde, pensando aí na assistência social, pensando aí na enfermagem, na psicologia, na nutrição. Então, são servidores da área da saúde. E o que acontece, Coronel Halic? No momento das progressões, eles não integram a Polícia Militar. No momento do aumento da Polícia Militar, ou destinada à Secretaria de Segurança, eles também não integram a Secretaria da Polícia Militar. E eles acabam ficando num limbo ali do Serviço Público Geral. E, quando tem o aumento do Serviço Público Geral, também ninguém pensa nesse grupo como, por exemplo, quando pensar na saúde. Eles não estão na Secretaria de Saúde, não estão na Secretaria da Polícia Militar, e aí, doutor Fernando, eles estão nesse limbo. Então, as conquistas da saúde não chegam até eles. O PCCS da saúde, que foi uma conquista de 40 anos de luta aqui nessa casa, não chega até eles. Então, a gente pediu, resolveu pedir a audiência pública a partir desse encontro. E eu vou já passar para o deputado Augusto Paulo, porque, na discussão que nós tivemos na semana passada dos fundos, o deputado Augusto Paulo é líder do PSD, e eu líder do PDT, nós conseguimos incluir algumas decisões no debate que travamos ali sobre os fundos. Na tentativa, já também me dirigindo à Casa Civil e à Polícia Militar, de ter uma rubrica orçamentária para tentar solucionar, mas eu vou deixar com o deputado Luiz Paulo, porque foi ele o autor intelectual dessa medida, conversada, mas foi ele o produtor dessas emendas, que eu assino em conjunto, então vou pedir, passar para o deputado Luiz Paulo para fazer as suas considerações, e aí, em seguida, vou passar para uma, eu queria ver uma pessoa de vocês que pudesse falar em nome dos servidores, e aí, em seguida, passar para os órgãos específicos. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Marta Rocha. Cumprimentando a todas e todos que estão aqui presentes, em especial os componentes aqui da nossa mesa, da audiência pública. Não adianta a gente falar demais, porque, evidentemente, o coronel Halic e o major Caio Firme, vamos ver se ele é firme mesmo, já devem conhecer esse assunto com muita profundidade. E o nosso procurador, ela nasce na Procuradoria Geral do Estado, procurador de pessoal, não é isso? É. Procurador de pessoal. Então, conhece todas as demandas de pessoal do Estado. E a Casa Civil, que coordena isso tudo, também tem conhecimento. A deputada Marta Rocha colocou que as senhoras e os senhores estão no limbo, porque não fazem parte do plano de remuneração da Polícia Militar, nem tão pouco do PCCS da Saúde. dois projetos de leis que viraram leis e que tivemos oportunidade de discutir aqui intensamente, tanto eu quanto a deputada Marta Rocha. Eu não sei se o coronel Halic sabe, o pior lugar para alguém estar é no limbo. Porque quem é que vai para o limbo? A criança que nasce, que não é batizada, então não foi redimida do pecado original, não pode ir para o céu. Então fica no limbo até o final dos tempos. E eu, um pecador, aposentado, tenho o plano de cargos e salários dos engenheiros. Então eu posso ir para o céu ou para o inferno. No caso do plano de cargos e salários, eu fui para o céu. Então, a necessidade imperiosa é de sair do limbo. Ou a categoria acompanha o plano de remuneração dos militares, da nossa Polícia Militar, ou pertence ao plano de cargos e salários da saúde. Essa é a questão base lá. Porque não são de um lado nem são do outro. E aí, a semana passada, o Poder Executivo colocou aqui uma série de projetos de leis visando minimizar o rombo das contas públicas de 2023, para que ela pudesse, o Estado, o Poder Executivo, capturar os fundos, aliás, os saldos dos fundos não gastos e transferir para o Tesouro. Essa era uma das intenções. capturar o saldo não gasto em 2023 para levar para o Tesouro. Que eles chamaram de superávit. No meu entendimento, indevidamente, que o meu conceito de superávit é outro. E, ao mesmo tempo, tanto na Lei 2.279 de 79 e a Lei nº 600 e a Lei nº 622, que tratam das corporações da Polícia Civil e da Polícia Militar do Corpo Bombeiros, veio a possibilidade deles gastarem o seu fundo, que é depositado, parte pelos militares e parte, os outros 100%, deposita o Estado, que houvesse uma modificação em relação a isso, mas também que pudesse, este fundo, que está com um saldo bastante exuberante, pudesse ser gasto para pagar despesas de pessoal em encargos específicos de quem trabalha na saúde e na assistência social da Polícia Militar. Isto está escrito no artigo 2º do projeto de lei que veio para essa casa e que teve uma alteração minha, com a deputada Marta Rocha, de outros, exatamente para aprofundar esse debate. Incluímos lá os civis. E falta, evidentemente, nesse projeto de lei, só a sanção do governador. E, seguramente, ele o fará, porque a necessidade premente é deles. Então, eu queria aqui, deputada Marta, só ler, porque o artigo 2º modifica o artigo 1º do fundo. O artigo 1º do fundo diz o seguinte, fica instituído o Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, FUNES-POM, destinado a auxiliar o provimento de recursos financeiros para a manutenção e equipamento material e a modernização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e para a assistência social e a saúde da corporação, capacitação e valorização de seus servidores, bem como despesas de pessoal e encargos sociais de servidores, aí que vem a pequena modificação, vírgula, militares e civis. Nós adicionamos o e-civis, relacionado diretamente às atividades de assistência social e saúde da polícia militar. Poderá o coronel, que entende do assunto mais que eu, dizer assim, bom, mas o civil não deposita para o fundo. mas nada impede que ele possa descontar. Mas quem paga despesas de pessoal e encargos, no fundo, no fundo, hoje, é a fonte 00 Tesouro. Quem paga pessoal e encargos, até o dia de hoje, de todos que trabalham na assistência social e da saúde da corporação, é a fonte 00. Agora, quando a for sancionada, que vai ter possibilidade, possibilidade, não talvez a folha toda, um pedaço, uma remuneração, enfim, ao cargo da gestão, de tirar dinheiro do fundo também para pagar. Essa possibilidade se abre a partir da sanção da lei. Então, estou dizendo isso claramente, porque a ideia é exatamente dar um foco à questão dos civis para ter uma solução. Então, eram essas questões que eu queria colocar para, depois da preeleção, eu fazer as perguntas que me cabem. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu queria aproveitar os apontamentos feitos pelo deputado Augusto Paulo. Eu já me dirigi para a Casa Civil e para a Polícia Militar. Na Casa Civil, é importante a participação dos senhores aqui, e é a Casa Civil quem conduz a análise dos projetos de lei para veto ou sanção. Então, primeiro, isso foi base de um acordo feito com a presença do governo do Estado, de representantes da Casa Civil e da Secretaria de Planejamento. Então, se foi um acordo firmado, me parece que não há motivo para veto ao acrescentar essa condição à condição de civis. Isso foi amplamente debatido no Colégio de Líderes com a presença do presidente da Casa, de vários deputados e também da Casa Civil e da Secretaria de Planejamento. Não, Casa Civil, não, Fazenda e Planejamento. Fazenda e Planejamento, isso, Fazenda e Planejamento. Mas, lembrando sempre que o nosso querido, e eu falo querido mesmo, que eu tenho profundo respeito por ele, secretário Adilson, que veio da Casa Civil, subsecretário da Casa Civil, era a autoridade que ajudou a construir esse entendimento. Então, acredito, ainda que a Casa Civil ali não estivesse, que já há uma antecipação desse debate. e a Polícia Militar pedindo um pouco também da sensibilidade da Polícia Militar, porque hoje, além desse número de servidores e servidoras ser um número bem pequeno, quer dizer, não haverá um impacto orçamentário grandioso, de alguma maneira, nós abrimos uma janela para a Polícia Militar poder aplicar dentro desse superávit, que é a construção de um dinheiro que estava disponível, que não foi executado pela secretaria e que volta para a Caixa Única do governo, que a Polícia Militar tem a sensibilidade de entender que pode, em vez de mandar mais um superávit, um tijolinho para o superávit, aproveitar essa verba para equiparar as funções dos servidores que são civis na Polícia Militar. E aí eu queria indagar se os servidores aqui presentes gostariam de fazer alguma observação antes de abrir para a Polícia Militar. Ninguém quer falar? A senhora. Pode usar aquele... Sede o microfone para ela. Ah, está aqui, está aqui. Boa tarde. Bom, nós que é que, nós estamos em uma situação que, se eu for falar, vai ser repetitiva do que a doutora Marta e o doutor Luiz já estão cientes. O doutor Luiz, ele já está com a nossa situação há mais de cinco anos, querendo nos ajudar. Então, nós já estamos nessa pendência, não é agora. é uma defasagem muito grande. Se nós formos colocar mesmo em tempo, nós estamos nessa situação há mais de 15 anos. Então, deixou a gente nessa situação. Então, não cabe agora se revoltar e fazer nada a lei, que agora é solucionar. E creio em Deus que nós estamos no caminho certo. a luta já está rindo há muitos anos. O doutor Luiz já está com a nossa casa há mais de cinco anos. A doutora Marta agora chegou para a gente nos ajudando também. Então, nós estamos carentes de apoio de apoio e de salário. Então, eu deixo com eles, que é uma mão precisa, são deputados de confiança dentro da sociedade, e nós só temos a agradecer. Nós, funcionários civis, só temos a agradecer e ver uma solução para a gente. Está bom? Obrigada e boa tarde. Obrigada. Passa o microfone aqui, por favor, Carla. Eu acho que tem que contar um pouquinho da nossa história, como as pessoas contextualizem. Nós entramos na posição de Estado com o concurso público. Lá existiam alguns profissionais de uma irmandade que em 98, com a Constituição, se regularizou. Então, nós viemos de um concurso da Secretaria de Saúde. E fomos aproveitados durante a época na Polícia Militar, na Polícia Civil, nos bombeiros e no antigo DECIP, porque eles não faziam concurso próprio para a área de saúde. Eles aproveitavam esses profissionais que estavam lá numa lista, que foram aprovados no concurso público da saúde. E aí, uma vez entrando para a Secretaria de Polícia Militar ou para a Polícia Civil, nós automaticamente passávamos a pertencer aquela secretaria, como é até hoje. Por quê? Porque a Polícia não tinha seus quadros. Ele não tinha quadro militar de poliológico, ele não tinha quadro militar de enfermagem, ele não tinha vários quadros militares. E aí, foram formando alguns que não tinham assistido em centro social. Então, nós entramos para o concurso e trabalhamos nessa instituição até que foram fazendo os quadros, vocês militares foram fazendo os quadros, os quadros de militares. E os civis como ficavam. Então, desde quando? Nós entramos na Polícia, nós crescemos na Secretaria de Polícia Militar. E aí, sempre tem o plano. Antigamente, éramos no plano da Secretaria de Saúde, depois fomos tirados. E depois, quando a gente estava lá com o Carneirão, nos colocou em outro plano. Então, a gente fica assim, cada hora nós estamos faltando. E menos em alguma coisa relacionada à Secretaria de Polícia Militar. E aí, a minha grande dúvida no momento, aí essa venda que a deputada falou, que o deputado está falando, é uma venda que vai para a Polícia Militar. E a Polícia Militar vai fazer o quê com a esta venda? Vai repassar aos civis? A gente não está conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender como é esse processo. Nós temos um plano de carros salários. E aí, como que é isso? Eu gostaria que a Polícia Militar está no escala de acessão. É um pulo, vem, mas aí não tem repassado pela polícia. Vai ter uma equiparação aos militares. Como que é isso? Alguém está entendendo? Eu gostaria de entender melhor. Olha só. Me perdoe, para não. Claro. Olha só. A senhora, desculpe-me, fez uma imensa confusão. Não foi repassada verba nenhuma para a Polícia Militar. Eu não li isso. Eu não li isso. A Polícia Militar tem seu fundo, do qual cada militar bota, vamos botar aqui, um real e o governo contra a partida bota outro real. Então, forma um a um, fica dois reais. Multiplicado pelo volume dos militares, isso dá o fundo. O fundo é gerido pela Polícia Militar, que aplica na área de saúde e de assistência social dois militares. Isso sempre existiu. E a lei manteve a mesma coisa. Não tem novidade nenhuma aí. O que a gente está tentando criar, porque esta nova lei, a mudança da lei, disse, que, além das utilizações que tinha, poderá ser utilizado também para a Polícia Militar pagar seus militares que trabalham na área da saúde e de assistência social. Isto não podia, agora vai poder. Aí, nós só, para fazer uma provocação ao debate, nós incluímos os militares e os civis que trabalham lá. Nós não criamos fundo, não inventou dinheiro nenhum, não deu para o civil, nada disso. Você não está entendendo. Você fez uma provocação. Ao contrário, deste fundo, o que sobrar vai para o Tesouro do Estado. Então, não deu, tirou. Mas se tirou esse ano, se a Polícia Militar, no ano que vem, na área da saúde e de assistência social, aplicar devidamente, no ano que vem, pode ser que ele não tenha que transferir nada para o Tesouro. Aí abrimos mais um leque, que é o pessoal civil para entrar na discussão. Só para clarear, para ficar claro qual foi a intenção que ele não está dando nada de novo. Só para contribuir, deputado Ospaulo, esse fundo, quando ele vem para cá, esse projeto de lei, essa mensagem do Executivo, quando vem para cá, ele pede autorização para pagar com o dinheiro do fundo os servidores da saúde e da assistência social. Os militares. O que nós fizemos? Nós incluímos que pudéssemos usar esse dinheiro também para pagar a vocês. Ou seja, qual foi a janela de oportunidade que nós criamos? Terá agora uma rubrica orçamentária para pagar vocês com caixa, com dinheiro dentro dessa rubrica orçamentária. e depois vocês vão tratar exatamente disso lá internamente. Então, antes, eles diziam que é o que, pelo menos, é o que vocês transmitiam. A polícia militar dizia que vocês não eram da saúde, da militar, eram da saúde, a saúde dizia que vocês eram da polícia militar, mas não tinha dentro do orçamento uma janelinha que dissesse, não, com esse dinheiro aqui eu posso pagar, eu posso aumentar, eu posso conceder um benefício. O que nós criamos foi, quando veio para cá, eles pediram para pagar somente os militares que atuam na área da saúde. A emenda foi colocar pagar militares e civis que atuem na área da saúde e assistência social da polícia militar. Então, estão todos incluídos nesse sentido. Bom, só registrar aqui, que também está conosco, o tenente-coronel Walerson Scherrer, se deseja se juntar a nós. Está bem aí? Então, eu vou passar para o coronel Cláudio Bessa Halic, que é o diretor-geral de pessoal DGP, da Polícia Militar. Boa tarde. Na verdade, eu trato de toda a parte de pessoal, não só dos funcionários civis, mas dos militares, que são, na sua maioria, na corporação. Existe uma sessão, uma diretoria dentro da corporação que trata especificamente dos funcionários civis, que é a diretoria de pessoal. Então, o major firme é o nosso diretor, tem um amplo conhecimento sobre sobre o que vem ocorrendo com vocês. Deus sabe das necessidades, sabe das carências. Então, ele vai passar uma visão do que a corporação tem com relação ao fato envolvendo os senhores. Boa tarde a todos. Com a permissão de vossas excelências, os deputados, o meu amigo Felipe, o procurador, o coronel Halic, e a vocês. Chega só um pouquinho mais perto o microfone, por favor. Alguns dos servidores que estão aqui, nós já nos conhecemos, eu estou hoje como diretor de pessoal, subordinado à diretoria geral de pessoal, e trato lá dos civis da nossa corporação. Nós temos hoje em torno de 724 civis aposentados, em nativo nós temos 54 civis, 52, 54, e uns 16 em processo de aposentadoria. São poucos, mas são muitos da grandeza da importância do trabalho de vocês. Eu vou ficar aqui à disposição dos deputados e de vocês para as perguntas, porque eu acho que melhor que com as perguntas a gente vai desenvolvendo o assunto para a gente entender melhor os questionamentos, porque a gente veio tratar no ofício do plano de cargos e salários. Então, seria interessante a gente entender um pouquinho melhor dos questionamentos para nós tocarmos as nossas reuniões. Deputado Angus Paulo, depois eu faço. Major Firme, vamos lá, só para me anotar aqui. São 720 ativos. Não. Aposentados. Aposentados são 724, se não me engano. Na ativa ainda, que ainda estão trabalhando, são 54, 52. São 54 ativos. Isso. 16 em processo de aposentadoria, 724. 16 aposentados em processo e 724. Eles são oriundos dos concursos de 84, 85. Os que estão na ativa ainda são oriundos do concurso de 94. Bom, vamos lá. Esses números são todos eles oriundos da saúde e da polícia militar. Não, não necessariamente. Nós temos um quadro, foi feito um concurso àquela época pela Secretaria de Administração e muitas dessas vagas que tinham eram para a área de saúde também. Então, todos os concursados da polícia, nós temos desde artífice a médicos, por exemplo, inclusos nesse processo. Então, não são especificamente da área de saúde. Os que estão na ativa ainda são da área de saúde, mas dentro desses todos nós temos civis, servidores civis da área de saúde e de outras áreas. O senhor tem condições de nos informar quais são o número de aposentados específicos da área de saúde? Não, agora não. Mas é posterior. Sim, sim, sim. Então, deputado Augusto Paulo, já, no decorrer da pergunta, já pode solicitar o encaminhamento, atenção, a Secretaria da Comissão para fazer também a solicitação no prazo de uma semana que a polícia informe à Comissão de Servidores Públicos no número de aposentados, quantos são oriundos da área da saúde e assistência social? Está ok. Eu vou fazer bem objetivamente duas perguntas à vossa senhoria. A primeira, qual é a sugestão de vossa senhoria para que a gente possa, de fato, solucionar a questão dos funcionários civis que estão na área da saúde e da polícia militar? porque a forma como isso está acontecendo é inaceitável, porque eles não recebem pela remuneração da polícia militar, nem pelo plano de cargo do salário da saúde, e eles são funcionários concursados que trabalham na saúde. Que caminho concreto o senhor, eu sei que a decisão final não é sua, o senhor sugere para a solução dessa questão. Eu vou fazer uma introdução aqui, mas já o meu amigo Felipe já sinalizou ali, só para que todos possam entender. Em 2010, a Alerj, junto com o governo do Estado, criou uma lei, fez a lei, a lei, só pegar aqui o número da legislação, 5772, e essa lei botou uma série de cargos dentro do mesmo bojo. E aí constituíram o que a servidora falou, que é o chamado carreirão. Basicamente, a gente precisa de uma regulamentação, mas eu vou deixar o Felipe falar, que ele vai tratar exatamente sobre isso, porque quem vai fazer essa regulamentação é a Casa Civil, e pelo que eu acompanho nos processos, ela já está em trâmite. Isso não vai ser só para a Polícia Militar, porque essa lei abrangeu o que a gente denomina como carreirão, uma série de cargos de todo o Estado do Rio, de todas as secretarias. Então, estão todos no mesmo processo, vamos colocar assim. Uma vez regulamentados para a Polícia Militar, regulamenta para a Secretaria de Trabalho, por exemplo, e para outros, corpo de bombeiro, polícia civil. Vou deixar o Felipe falar, que ele está mais acente disso. Perfeito. Oi. Oi, oi. Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimos deputados. Meu amigo Caio, doutor Barbalho, obrigado pela presença. Estou aqui representando o secretário Nicola. Como o Caio falou, vou ficar à vontade, tá, Caio? Claro, com Deus que quer. Como o Caio falou, os servidores da Polícia Militar, eles estão no plano de carreiras, que é o plano, que a gente chama normalmente de carreirão, que são mais 12 órgãos. Você tem servidores muito expressivos em relação ao quantitativo, na agricultura e pecuária também, também tem na Polícia Militar, na CEPLAG, também é um quantitativo bem expressivo. E aí, qual foi a questão principal que acho que afringe a todo mundo? Os senhores não tiveram progressões, os senhores estão no mesmo padrão da carreira desde 2010, quando foi estabelecida a carreira. O que aconteceu e por que não teve a progressão, principalmente? Eu posso falar muito numa boa, porque eu sou servidor de carreira também e conheço muita gente do carreirão, pessoalmente, eu trabalhei com várias pessoas do carreirão, então a gente conhece um pouquinho. Eu sei que foi um ganho para muita gente também, pelo menos na CEPLAG foi, eu sou servidor da CEPLAG. Eu lembro que quando saiu o carreirão muita gente chorou, porque os salários eram muito baixos e passou a ter um padrão mínimo. Só que aí ficou essa lacuna da progressão. Porque quando você teve, a partir de 2014, 2015, a regulamentação não aconteceu. Já teve duas tentativas de regulamentação da progressão. Só que nos dois momentos, salvo engano, em 2018 e 2016, o Estado se encontrava na crise fiscal e a gente não poderia regulamentar, o Estado não podia regulamentar nada que fosse gerar aumento de despesa. Então, as progressões foram interrompidas por conta disso. E eu posso falar numa boa por quê? O que aconteceu a partir do final do ano passado, a gente começou um movimento ali na Casa Civil para tentar fazer essa regulamentação. Existe, como o Caio colocou, existe um processo específico tramitando. A gente mesmo que iniciou lá, existe uma minuta de regulamentação, existe um impacto já calculado, existe... Esse processo já passou pela CEPLAR, inclusive, ele começa, ele recomeça na Casa Civil, porque a gente aproveitou o processo que já teve as negativas, o processo já teve algumas negativas, a gente aproveitou esse mesmo processo, colocamos ali uma minuta de decreto para regulamentar, já apresentamos o impacto, ele passa pela CEPLAR ainda no mês passado, o processo está andando agora mesmo, e, no momento, ele está na Comissaf, para ser analisado, que é o órgão que dialoga com o Conselho de Operação Fiscal. Então, a ideia é tentar regulamentar a progressão de todos os servidores do Carreirão, não só os senhores, mas todos os outros que estão nos últimos 12 órgãos. É essa a lógica. E, obviamente, a gente espera que dê certo. Então, estamos trabalhando para isso, inclusive. Só para, deputado, com a sua vênia, só para completar, para que fique esclarecido, em que pese serem servidores da Polícia Militar, estão todos incluídos na mesma legislação, na mesma lei 5772. Alguns das servidoras que estão aqui já estiveram lá conosco, nós já explicamos isso. Então, a lei, ela estabeleceu como ia ser feito, a progressão e tudo mais, mas ela fala, no parágrafo segundo, ela fala, dependendo de sua regulamentação. Eu vou até ler, só para que todos possam acompanhar. Ela fala assim, a progressão horizontal entre os níveis de que trata o anexo 14, que será regulamentada por ato do Poder Executivo. Então, assim, nós temos a lei, nós temos a forma, só que o conteúdo, a regulamentação propriamente dita depende da Casa Civil, que vai regulamentar para todos os outros 12 órgãos. Então, assim, para que fique claro, não é a Polícia Militar, nós estamos também aguardando a regulamentação de todos. A própria Polícia já tentou por duas vezes fazer essa regulamentação e o processo foi parar lá na Casa Civil e voltou por conta, por falta dessa regulamentação. Ou seja, vocês sofreram ali um processo de avaliação algum tempo atrás, alguns estão lembrados. montamos todo o processo para fazer a progressão e quando chegou lá na Casa Civil a não ter a regulamentação e a gente não conseguiu dar para frente. Então, todos, a Polícia Militar, junto com outros 11 órgãos, estão dentro dessa lei e aguardando essa regulamentação que, como o Felipe disse, já está em trâmite. Então, respondendo de forma sucinta ali o que o deputado nos colocou, foi qual é o melhor caminho. Apenas o que eu vejo, agora, o que falta agora para a gente dar andamentos e aí depois a gente ver os próximos passos é essa regulamentação. Eu vou voltar ao senhor, mas antes eu quero perguntar ao doutor Felipe. A vontade. Primeiro, o senhor, se souber adequar, ótimo, pode dizer agora, se não encaminhar para a deputada Marta Rocha, o número desse processo. Eu tenho aqui. Por favor. E01-004-197-2015. E01-004-197-2015. Ele está de livre acesso no sistema? Não, aí eu não sei. Bom, porque o senhor me preocupa na seguinte questão, e aí eu vou depois solicitar a deputada Marta Rocha que chame aqui a Comissarfe. Porque até o ano passado, a Comissarfe se reunia e a Assembleia Legislativa tinha lá dois representantes e um deles era eu. este ano, a Comissarfe se reuniu, ninguém soube. E, segundo, porque vamos estar empurrando isso a critério do triunvirato do regime que está acima da Comissarfe. E aí vai ter uma batalha jurídica que o doutor Fernando daqui a pouco vai ser suscitado para dirimir. Esta lei 5772 de 2010, que criou o Carreirão, a deputada Marta Rocha não estava aqui no Parlamento, mas eu estava. Isso foi a forma encontrada à época para que os outros 15 ou 17 planos de cargos e salários acontecessem e dar, pelo menos, àqueles que estavam no Carreirão o mínimo do mínimo, que era melhor do que eles tinham à época. Não sei se o senhor já estava no estado nessa época. Estava entrando. E a regulamentação, como bem leu o Major, ele ela fala, ela é uma regulamentação, não saiu, mas a imposição da regulamentação está na lei de 2010. O regime de recuperação fiscal foi assinado em setembro de 2017, sete anos depois. Então, de 10 a 17, o Estado teve sete anos para regulamentar. Não pôde regulamentá-lo entre 17 e 20. E aí, tinha razão. Estava com o cofre estourado, não podia. Bom, ocorre que, em 2022, nós assinamos novo regime de recuperação fiscal para valer mais nove anos, que aqueles dos três, e não vou entrar em detalhes porque que aconteceu isso, nove anos. Mas ocorre também que, em 1º de julho de 2022, o presidente da República sancionou as leis complementares 192 e 194, que usurpou dos cofres do Estado no ano de 2022, 4,7 bilhões de reais. E que está se refletindo este ano e no ano que vem, e daqui até a eternidade, de uma perda de receita de 8 bilhões de reais. Por quê? Porque a alíquota de energia, telecomunicações e combustíveis caiu de 30, aproximadamente, para 18. E só volta a efetividade à da gasolina, porque de energia, telecomunicações e diesel e que a ver são bens essenciais, o Supremo decidiu que tem que ser a alíquota modal. Então, no meu entendimento, hoje, o regime de recuperação fiscal já foi liquidado pelo próprio governo federal. Ele acabou. Porque todas as projeções de receita tributária que foram feitas, elas caíram por terra. Porque eles subtraíram da gente 8 bilhões. Então, o triunvirato, ainda há pouco, eu vi publicar, aglosando aí uma série de questões de reposição salarial, alegando contas com a receita tributária. Ué, mas a receita tributária não foi embora, quer dizer, não cresceu, porque eles subtraíram essa receita. E se o senhor pegar o orçamento de 24, o senhor sabe bem, o rombo é de 8 bilhões e meio. Por acaso ou não, a perda desse ICMS foi na hora de 8 bilhões. Por acaso ou não. Então, é necessário que a gente tenha acesso a esse processo, deputado da Mata Rocha, e marcar a conversa com a Comissar, porque, senão, eles vão dizer assim, bom, nós vamos regulamentar isso quando acabar o regime em 2023. Depois, eu vou pedir para o senhor comentar, doutor, procurador. Mas, antes, eu queria fazer uma segunda pergunta ao major, para deixar o major em paz. Major, eu passei para o senhor a redação. Sim. Será que, com essa redação, é possível, a redação do texto que está a sanção do governador? É possível, entre esse interregno da regulamentação e os tempos que a gente vive, isso ser objeto de alguma questão específica que possa minorar a vida deles? Tem incluído aí o Silvio? Deputado, é bom contar com a sabedoria do senhor, porque o senhor fez um breve histórico aqui de toda a legislação desde que ela foi criada, e eu acho que a grande discussão está em torno exatamente em cima dessa legislação. Inicialmente, como o senhor falou, para a gente tentar acertar a vida desses servidores, e aí, mais uma vez, eu falo, não apenas dois da Polícia Militar, mas dos outros 11 órgãos, todos estão na mesma legislação, a gente precisa dessa regulamentação, porque, a partir desta regulamentação, nós conseguiremos fazer a questão da progressão para os da ativa, para aqueles servidores da ativa, e a regulamentação vai ter que até fazer a previsão para aqueles que estão inativos, porque, a princípio, a regulamentação, a lei é para os servidores da ativa, só que ela já passou muito tempo, desde 2010 até agora, conforme o próprio histórico do senhor, e hoje, ela vai atender àqueles 54 que ainda estão na ativa, então, é uma questão que a gente precisa até depois suscitar. Mas, para melhorar, seria isso. No que tange a essa questão aqui da legislação, eu vou até sugerir ao senhor que a gente tenha um tempo para avaliar isso aqui, porque eu dar um posicionamento agora de que vai atender, não vai atender, seria até um pouco leviando da minha parte, porque a gente veio tratar do plano de carreira e, assim, a questão orçamentária, mexendo na legislação até do próprio FUSPOM, existe aqui até uma dificuldade na contrapartida do Estado, então, seria interessante agora a gente focar nessa questão da regulamentação e da legislação. Eu agradeço. Só me permite perguntar ao doutor Fernando? Doutor Fernando, olha só. As perguntas para a vossa senhoria são mais complexas. Vamos lá. A lei 5772 é de 2010. Bom, passaram-se 13 anos da sanção da lei. o poder executivo se quedou em silêncio. Imaginemos que ainda esse ano, só por imaginação, o poder executivo possa regulamentá-la. e aí, na regulamentação, o major trataria da vida de 54 ativos. Querido, eu sei expor meu raciocínio, eu sei expor meu raciocínio. Eu sou funcionário público. e aí, a questão que me vem é a seguinte, o aposentado e o pensionista têm direito à paridade. Então, para o meu entendimento, todos aqueles que se aposentaram ou viraram um pensionista, a partir da lei de 2010, teria direito à paridade. Isto é, se os 54 progrediram, aqueles inativos e pensionistas, depois de 2010, teriam, subjacentemente, direito igual. Essa é a primeira questão que eu coloco para o senhor. A segunda questão é se realmente existe a hipótese de, juridicamente, o Comissarfe, que é uma comissão de profissionais da grande maioria lá da Secretaria de Fazenda, querer entender que o regime de recuperação fiscal não permitiria essa progressão dada pela lei de 2010. ano, inclusive, que ninguém imaginava que ia ter regime de recuperação fiscal. Então, eu queria que o senhor tentasse me responder a essas duas perguntas. de mais nada. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer mais uma vez o convite do deputado Marca Rocha, que sempre tem que a possibilidade da Procuradoria prestar esclarecimento. Agradecer a pergunta do deputado do deputado. Com relação à primeira pergunta, deputado, a extensão de qualquer vantagem aos ativos, quase que necessariamente eu não falo em caráter absoluto, porque tem que ver a situação de que o Lócio era um dos 720 pontos. Mas esses 724, só não me engano, servidores inativos provavelmente encerraram a carreira talvez enquadrados, quando veio o carreirão, enquadrados num nível mais acima da carreira. Se não tiver ocorrido isso, que provavelmente vai ser objeto de análise individual, qualquer reenquadramento vai ter que contemplar qual o impacto disso para os servidores inativos. Porque o Estado tem um passivo muito grande, isso é uma preocupação da Procuradoria toda vez que se fala em aumento ou concessão de vantagem de se preocupar com o impacto disso para os inativos. A gente vê, a gente tem uma especializada que cuida só de previdenciário, isso se reflete com muitas vezes a formação de centenas ou milhares de assuntos. Então, essa preocupação da Procuradoria vai ter, terá de avaliar se a solução dada na regulamentação eventualmente vai estender ou não ou deveria estender a preocupação da Procuradoria sempre não deixar que se viole o direito dos inativos. Com relação à regulamentação e aí se eu tiver faltado algum, será que a pergunta que o senhor fez, eu fico à disposição. Qual é a sua segunda parte da sua pergunta com relação à Comissar? Muitas vezes a Comissar tem uma ênfase maior na parte financeira. A parte do Estado, da Procuradoria é mais análise jurídica. Então, qual vai ser o norte para analisar a situação da regulamentação, da possibilidade jurídica da regulamentação ou não? É se essa situação aqui configura um direito subjetivo dos servidores. E aqui, eu já não decido a controvérsia pode ser da caracterização ou não do direito a partir da pauta de regulamentação. E o senhor destacou, o Estado está embora unequivocamente há 13 anos para regulamentar essa legislação. Então, nós estamos falando de um direito instituído por lei em 2010 e que carece de uma regulamentação. Então, configurada a possibilidade de se caracterizar a situação da progressão como um direito subjetivo do servidor, isso vai ser encaminhado a Comissar como uma possibilidade de regulamentação. A propriedade ainda não foi consultada, não vi que termos está sendo minutado o decreto e então tem, tenho que confessar aqui que eu não conheço de cor todas as leis. Eu até abri aqui e estava dando uma lida rápida na lei de 1772, mas ela segue muito o modelo de várias leis que foram editadas naquela época em que havia uma reestruturação da carreira, um reenquadramento dos servidores antigos e por isso que eu digo que muito provavelmente os servidores que se aposentaram ou que já estavam aposentados foram enquadrados em categorias mais elevadas da carreira, mas se numa eventualidade há servidores inativos que ficaram com esse déficit de progressão, provavelmente isso vai ser disciplinado no decreto. Agora, depois que sai da procuradoria com o opinamento jurídico, a nossa cautela e fui subprocurador-geral durante 2016, 2018, foi o período da negociação do regime de operação fiscal. Naquela época a gente tinha uma preocupação muito grande de poder ser admitido e depois de admitido ter uma interpretação muito conservadora de qualquer dispositivo no sentido de preservar a posição do Estado. depois de transcorrer desse prazo, a própria procuradoria voltou atrás de algum entendimento, por exemplo, da questão da suspensão do concurso para possibilitar chance a todos os concursantes que pretendiam fazer o ingresso, mas ainda assim a procuradoria tem uma cautela grande de preservar a posição ou não criar embaraço para a administração na sua manutenção no regime de recuperação fiscal. O deputado atua numa espera muito mais elevada do que a minha e fez os reparos à situação do Estado sob esse ponto de vista financeiro. Mas o fato é que a legislação impõe ao Estado impõe à procuradoria que faça seu pronunciamento e submeta esse entendimento ao comissário. A palavra não é nem a palavra final que o senhor destacou que o conselho de supervisão tem um pronunciamento ainda posteiro da comissária, mas a procuradoria do Estado depois de se pronunciar não pode fazer outra coisa a não ser mandar o processo para a comissária que inegavelmente tem um impacto. E aí é uma acomodação de orçamento a Casa Civil a Secretaria de Fazenda a Secretaria de Panejamento mas o que vai caber à procuradoria é fazer essa análise. É possível configurar a situação dos servidores como um direito já fixado do ordenamento jurídico se a gente conseguir chegar a essa conclusão muito provavelmente opinaremos favoravelmente ao avanço do processo de regulamentação. Mas isso eu estou falando em tese não posso me comprometer com uma tese até porque não sou eu que aprovo para crescer mas eu atuo nessa área e vejo isso como frequência. Então isso já é entendimento assentado na procuradoria se a gente conseguir chegar a essa posição seria possível avançar com a regulamentação e aí o impacto é um cuidado para procurar essa área técnica. Ou seja, havendo um avanço na condição dos ativos vai se preocupar também com o impacto disso para os inativos. Eu espero ter respondido a pergunta que fica à disposição. Deputado. Só a deputada Marta Rocha me considera umas 15 segundos. Olha só. só para corroborar. Segundo interpretação do Tribunal de Justiça de muitos anos aqui no Parlamento nós não podemos dar prazo para o Executivo. Então quando a gente faz uma lei a gente vai para o dicionário pegar sinônimo envidar esforços mas jamais a dizer assim esta lei deverá ser regulamentada em até 30 dias porque seria inconstitucional. O Executivo tem um prazo em aberto. Agora há de convir que em lei proposta pelo Executivo ele mesmo propõe a regulamentação e não faz usando a palavra que o senhor usou ele criou um direito subjacente porque senão a lei perde sua força está enganando as pessoas e a lei não pode enganar ninguém. então só perguntar a você só estou levando esse quesito exatamente para dizer que o Poder Legislativo não pode botar no texto da lei o prazo para o Executivo regulamentar. Vossa Silência levantou bem a questão a jurisprudência centrada é essa mas obviamente o Poder Executivo não pode deixar como o senhor disse cair a lei no vazio e esse risco jurídico é um risco que naturalmente será levado em conta porque a falta de regulamentação se essa falta de regulamentação for suscitada em algum conflito em algum momento isso gera um risco para a administração ser impedida a fazer alguma coisa se a Assembleia não pode impedir por meio da lei há outras formas então isso é um risco que necessariamente será levado em conta que está na hora de analisar o processo eu só fiz a pergunta porque a nossa presidente seguramente se isso não tiver a solução poderá eu assinarei embaixo entrar no Tribunal de Justiça para levar essa demanda para o Judiciário terminou deputado Agustin Paulo eu quero fazer aqui uma pergunta para o doutor Felipe pedindo aí para a Polícia Militar também para contribuir com as respostas doutor Felipe essa regulamentação é um ato exclusivo do poder executivo e apesar de todos os percalços o fato é que a lei é de 2010 e o governo e eu quero fazer um corte aqui que não é o governo que está o fato é que a lei é de 2010 e o governo somente em 2016 segundo o senhor disse esticando até 2018 fez o gesto da regulamentação então como disse tanto o doutor Fernando Barbário quanto o deputado Hugo Spaule o governo silenciou deixou de tomar uma providência que era extremamente importante porque na apresentação até da sua fala o senhor coloca o quanto foi interessante a realização dessa lei que veio de uma mensagem do executivo porque o Estado perdão o poder legislativo não pode fazê-lo se fizer vai vir porque aqui nessa casa tem umas construções interessantes como atribuição a competência exclusiva do poder executivo às vezes você tenta trazer o assunto para discussão e a CCJ vira transforma o projeto em autorizativo para cair para não ter o veto sob a alegação de que aquele tema é de atribuição de competência exclusivamente do executivo quando chega para o executivo que o parlamentar vai buscar uma solução o executivo diz assim não mas é autorizativo eu faço se eu quiser e se eu puder então isso em nada ajuda a pergunta bem objetiva é o seguinte efetivamente na linha do seu conhecimento porque eu vejo que a polícia militar nesse momento tem com todo respeito a minha querida polícia militar e eu sei quase o hino todo deixa eu lhe falar com o anel Halak Halak Halik Halik desculpe estou sendo injusta com o senhor coronel Halik a própria polícia militar de alguma forma se tornou um pouco cômodo essa atribuição não é nossa é da casa civil há uma previsão concreta de apresentação da regulamentação que também não vai voltar para essa casa vai ser exclusivamente pelo poder executivo há isso em concreto essa é a primeira pergunta e aí seria importante que a polícia militar nos dissesse lá atrás quais foram as medidas adotadas que em um determinado momento o senhor falou assim não inclusive vocês foram chamados para uma avaliação então eu queria entender se falta a polícia militar apresentar algum esclarecimento à casa civil de modo a gente verificar a serenidade desse dessa decisão e já colocando né porque eu sempre acho que é muito ruim sabe doutor Filipe a gente recorrer ao judiciário de qualquer fato que tramita nas relações entre executivo e legislativo com todo respeito ao poder judiciário eu acho isso ruim eu acho que isso é abrir mão de alguma maneira da arte do diálogo entre o legislativo e o executivo mas a gente também precisa saber se vai demorar mais 13 anos né e se nesse olhar né e se nesse olhar da casa civil tá verificando no caso específico aqui da saúde e da assistência social porque é exemplo do que acontece com as polícias a saúde ela tem aí a gente coloca assistência social dentro da saúde que é uma atividade da saúde se a casa civil tá tendo esse olhar diferenciado porque esse grupo de servidores pela razão de ser da sua atuação tem que ter um entendimento diferenciado quando a gente pensa também na polícia civil quando a gente pensa na polícia militar e quando a gente pensa no corpo de bombeiros e já encerrando eu nem consultei aqui o deputado Luiz Paulo mas a comissão de servidores pediu uma audiência pública com a casa civil e eu tive a oportunidade de fazer pelos ditames normais mandando e-mail pedindo mas também já conversei com o chefe de gabinete doutor Marcos da casa civil nós pedimos uma uma reunião com a casa civil para tratar da questão da promoção dos servidores da área da saúde do corpo de bombeiros que também tem um processo desse lá na casa civil o corpo de bombeiros diz o que está na casa civil só aguarda então já colocando aqui que antes da gente ingressar em juízo tentar conversar com a com outras instituições a gente conversar também com a casa civil no sentido da seriedade da preparação dessa regulamentação então vou passar para o senhor pedindo a polícia militar para contribuir se o doutor Fernando quiser contribuir também vamos lá infelizmente eu não tenho condição deputada de colocar qual que seria um prazo né porque eu posso te dar garantia até porque assim até o meu nome mesmo que está no processo fui eu que reabri eu pessoalmente que reabri o processo a gente lá que minutou a primeira proposta de regulamentação provavelmente não vai passar pela PGE então não tem essa análise mas assim óbvio que não é intenção de ninguém dentro do governo que fique mais 13 anos já passou pela PGE? passou pela assessoria jurídica da casa civil sim de um procurador específico então é PGE mas assim não chegou a aprofundar a análise ainda mas eles pediram já alguma documentação a gente inseriu a documentação eles pediram muito material em relação ao impacto impacto financeiro então a gente inseriu esse impacto financeiro a gente costurou com a CEPLAG para não ter que passar por todos os órgãos porque um processo desse normalmente teria que ter todos os 12 órgãos tendo que colocar que tem orçamento específico tem dotação orçamentária a gente costurou com a CEPLAG para ver se passando só pela CEPLAG já encurtava o caminho e encurtou o caminho então a gente está trabalhando para ver se consegue fazer o mais rápido possível mas é claro que eu não consigo precisar qual seria a publicação e no tocante assim a área da saúde o senhor pode dizer se pelo menos essa regulamentação tragar claro que o senhor não vai poder me dizer em número em percentuais mas na sua análise tragar benefícios efetivos salariais para os servidores traz sim porque a gente destrava a progressão as pessoas estão com a progressão destravada então a gente consegue a progressão deles se não me engano a cada padrão são três anos são três anos e se não me engano são seis por cento a cada nível a cada referência então tem um ganho não estou falando que vai ser só seis por cento não mas assim tem um ganho sim significativo deve só para o deputado que está acompanhando o seu procurador na casa de Deus falou a PGE já falou normalmente quando tem um procurador chefeando a assessoria jurídica de cada secretaria normalmente o assunto podendo ser resolvido dentro da secretaria o parecer do procurador resolve eventualmente se chegar à conclusão que o impacto é maior eventualmente pode ser mandado para a procuradoria no geral do estado mas assim a minha presença aqui já é indicativo do doutor Bruno eu falo isso com frequência com a deputada Marta Rocha de que os assuntos que saem aqui da comissão dos servidores terão prioridade absoluta na tramitação lá da procuradoria então assim eu paro o que precisar para poder dar andamento à questão então só pode ficar com a procuradoria não demorado Polícia Militar Doutora com a vênia da pergunta da senhora a senhora comenta no início da sua fala sobre o cômodo infelizmente a lei ela estabelece essa regulamentação como o doutor Paulo botou aqui no seu histórico e isso limita não só a Polícia Militar como várias secretarias existem processos da própria Polícia Militar em que a própria em que a própria Secretaria da Casa Civil cita outros processos de outros órgãos um deles é a CETRAB por exemplo que fez todo esse trâmite também e esbarrou nessa questão da regulamentação então assim respondendo a primeira questão lá não nós não ficamos na inércia nós fizemos vários questionamentos sobre como esse como nós poderíamos fazer essa progressão a partir de que momento isso poderia ter sido feito eu mesmo assumi em 2021 e fiz um questionamento nesse sentido tem um processo nosso questionando nesse sentido e até extrapolando um pouquinho das minhas funções eu tenho um último processo que eu questiono o nosso procurador lá que está conosco na Polícia Militar em que pese ter um processo da Casa Civil em andamento e tal mas não aconteceu essa regulamentação posso eu regulamentar eu tento assim na ânsia de tentar resolver pela Polícia Militar antes de tentar ajudar eu pergunto posso eu regulamentar e fazer essa progressão e assim a resposta provavelmente ainda não chegou não retornou mas a resposta é provavelmente é não porque está ali do poder do chefe do poder executivo então assim nós não ficamos na inércia em relação a isso ele vai responder para o senhor o seguinte basta o senhor ser eleito governador eu só me põe em uma situação um pouco difícil mas é não, eu entendo que não é fácil não é difícil se o senhor quiser eu tenho uma ficha de filiação para cuidar não, pelo amor de Deus doutora eu não posso vai me derrubar eu preciso ser promovido é só para descontrair eu não quis ofender a Polícia Militar obviamente mas eu fui gestora e eu sempre acho que tem que estar no planejamento das ações no planejamento estratégico da instituição algo que beneficie os seus servidores inclusive só em complemento a senhora falou perdão, desculpe interromper mas pegando essa fala a gente sempre põe isso na lua todo ano a gente põe a senhora fala a questão do orçamento a gente sempre inclui lá na lua porque uma vez que se trate da permissão a gente já tenta fazer a assertiva só para terminar de falar quando eu cheguei como chefe da Polícia Civil o que eu gastava com a alimentação dos presos era maior do que os policiais civis recebiam de vaga alimentação de auxílio alimentação aquilo para mim era uma ofensa pessoal como chefe então enquanto eu não resolvi isso e não esperei o orçamento fui buscar esse orçamento fui mostrar e acho que contra fatos no argumento eu estou dizendo nesse sentido que a gente também tem que botar no nosso planejamento estratégico das ações que a gente quer desenvolver o benefício do servidor porque são eles que fazem apresentam e realizam a política pública idealizada pelo governo deputado Luiz Paulo depois eu vou passar para aquela senhora que ela fez eu acho que o major me deu uma ideia para uma outra provocação que o doutor Felipe pode nos ajudar a partir do dia 6 agora de novembro abre prazo para emendar a Lua cinco dias emenda na comissão de orçamento então a minha ideia evidentemente não tem espaço na Lua porque está com um rombo de 8 bilhões e meio para a gente fazer uma emenda tem que cortar de outro lado mas talvez se a gente pudesse abrir um programa de trabalho específico com um pequeno recurso para já deixar pelo menos garantida a abertura do programa de trabalho na Lua com um recursozinho simbólico porque não é comum na Lua a gente fazer emenda para pessoal porque tem muitas objeções a respeito disso inclusive legais dentro do próprio texto da lei geral da Lua mas se o senhor pudesse nos ajudar dizendo o seguinte se abrisse um programa de trabalho com essa numeração dizendo assim progressões devidos a lei 5772 de 2010 e um valorzinho simbólico que a gente lançaria também a gente já abre também essa hipótese porque quando na hora de aprovar as emendas ou rejeitá-las sempre o presidente da comissão de orçamento vai consultar a existência o governo se eu puder ajudar nesse sentido ajudo sem problema eu não sou especialista em orçamento não mas assim o impacto o valor não sei como é que funciona bem o orçamento qual seria o problema de trabalho específico isso aí não é muito comigo mas calcular o impacto da regulamentação isso aí é com a gente mesmo o ideal para mim não seria nem o impacto seria um programa de trabalho tá não eu converso com o pessoal da CEPLAG para a gente ser criativo e ter um programa de trabalho específico porque impacto eu não tenho dinheiro para botar mas um valor pequeno tem até das emendas dos parlamentares a gente pode conversar com o pessoal da CEPLAG não é muito comigo não mas a gente conversa é porque na verdade e eu vou assinar essa emenda com o doutor deputado Luiz Paulo já estou até aqui me oferecendo o que na verdade a gente está querendo é criar o programa de trabalho para que já existe e aí a gente consiga carrear o orçamento para lá deixa eu abrir pode passar o microfone aqui por gentileza para essa senhora que ela quer fazer uma pergunta pois boa tarde a minha dúvida é a seguinte nessa evolução da tabela atualmente o nível superior quando tem cada evolução dois médios de 300 reais já foi um desconto e o nível alimentar 150 então vocês estão falando os valores dentro da tabela foram criados em 2010 13 anos atrás de 2010 até aqui a inflação as correções não sei como seria então a minha pergunta é esses valores serão atualizados também ou a gente só vai receber os 6% daquele valor de 2010 sempre vamos lá com calma o valor de 2010 ele foi reajustado em alguns momentos eu sei que em 2014 que teve um reajuste de 25% se não me engano e esses últimos dois reajustes tanto de 13% ano passado como de 5,9% esse ano foram carregados o que? o último? vamos verificar porque assim é para receber não, não eu entendi eu entendi mas é para estar de qualquer forma é para estar porque assim vocês são por mais que tenha uma situação muito específica de que vocês são servidores que trabalham na área de saúde na polícia militar ainda assim são servidores efetivos servidores efetivos receberam nas ubicas de vencimento e com reflexo nutriênio é para ter recebido tá mais isso aí nós não recebemos como não foi estabelecido esse carregão esse que foi igual nós não recebemos uma insalubridade em cima do valor nós recebemos uma insalubridade de 33 reais nós também não recebemos um atrasado um atrasado que houve aí que houve uma eu falo muito não que eu nem porque houve um aumento e ia dar um retroativo que ia ser dado em duas partes nós não recebemos e nós não recebemos 5.9% e nós já temos uma questão também que a gente queria levantar se o nosso reágil é um fim de linha né o nível total mesmo mesmo ele sendo estabelecido nunca o aumento nosso acompanha como não acompanhou esse ano os 5.9% o nosso pedido a nossa sugestão seria se o nosso aumento pudesse ficar vincular se a polícia poderia fazer o favor de nos acatar de nos acolher dando pelo menos o aumento os aumentos que eles têm que eles nos dessem a partir de agora que fosse entendeu porque a gente está sempre pedindo o favor a nossa relação a gente sempre deu o nosso sangue e muitas vezes a gente pede o favor por exemplo a sexta eu tenho até certas vergonhas assim dentro de casa de chegar ah então vão dar a sexta a sexta natalina ah acolir os civis só se depois que vai ser destruído se sobrar vai ser destruído então eu até brinco com o meu marido vamos ver se sobra né então eu queria colocar aqui se de repente haveria possibilidade de fazer um estudo se a gente poderia acompanhar o momento deles uma vez o reajuste uma vez que o carreirão é o sistema de extinção de funcionários de extinção eu vou falar disso aqui eu tenho 55 anos eu espero viver e eu sei que ao que vão acabando os funcionários nós vamos ficar sem aumento entendeu é isso que eu queria colocar se pelo menos já que vai ser visto o carreirão o tudo certinho se poderia o nosso reajuste ficar no quadro a polícia uma vez que sempre fomos servidores como servidores como até uma questão que vinculava o nosso salário a saúde e a partir de 2010 deixamos então um único pedido que eu acho que é um pedido geral aqui se a gente vai ficar com o salário do carreirão é pelo menos a gente ter a certeza da reposição salarial da polícia se isso fosse possível doutor Felipe isso aí dependeria de projeto de lei específico eu estou falando bastante aqui me restringindo muito a essa regulamentação que a gente está trabalhando essa regulamentação ela não tem essa competência de fazer esse tipo de ajuste de vincular o reajuste do pessoal do carreirão ao pessoal da polícia militar essa regulamentação não tem essa competência peraí só um minutinho senhora porque está gravando e precisa do microfone antes eu só passar para outra pergunta para a pergunta da senhora essa questão que foi apresentada por eles de que eles não receberam e o senhor disse que eles deveriam receber é possível a casa civil verificar eu até já pedi para o pessoal dar uma olhada da equipe o que pode ter acontecido eu imagino que tenha recebido 5.9 mas pode ter acontecido que tem muita tem muita gente na cabeça pensando a segunda parcela da lei 9.436 que não foi paga para ninguém que não foi paga para ninguém no poder executivo que era um valor de 5.6 isso aí nenhum servidor do poder executivo recebeu essa parcela de 5.6 existia uma expectativa mas aí ninguém recebeu mesmo porque não tinha a condição financeira para isso mas o 5.9 até onde me conste todo mundo recebeu sim então pode ter essa confusão que foi bastante comum muita gente teve tá deixa eu dar aqui uma explicação valeu só a gente não fazer confusão reposição salarial não é da carreira x y z reposição salarial é de todo o funcionalismo de todo o funcionalismo bom por poder os poderes são autônomos e independentes bom eu conto aqui independente quanto foi em 2010 2014 teve uma reposição salarial geral então vocês tem direito a essa reposição na progressão especificamente a senhora que colocou os senhores tem direito aos 5.9 de reposição salarial relativo às perdas de setembro de 2017 a 31 de dezembro de 2021 eu sou autor dessa lei autorizativa 5.9 os senhores tem direito a reposição salarial dada por lei pelo governador relativo ao exercício de 22 essas três são textos gerais da lei não há o que se discutir e os senhores têm uma expectativa e essa geral de 2022 se eu não me engano foi 5.6 em 2022 foi 5.9 em 2021 foi a primeira parcela da 9.436 que foi aplicada foi 13.05 então os senhores têm possivelmente 25% em 14 13.05 em 21 5.9 em 22 e ainda outros 5 em quebradinho não aí houve a expectativa que não não 5.9 da lei de 22 e uma expectativa de 5.6 que ainda não se concretizou que a expectativa e aí não é dos senhores não é de todo poder executivo só os outros poderes é que deram e exatamente os outros poderes que deram que o triunvirato da lei do regime de recuperação fiscal está obstruindo está obstruindo e os senhores militares guardadas as proporções de cada carreira porque é geral do funcionalismo público é também geral para eles então nesse sentido não há não há diferença então eu acho que a questão central agora é a regulamentação do do carreirão porque senão a gente vai entrar num varejo e não vamos alugar nenhum agora só para responder a senhora em relação a cesta básica está na mão do cesta básica de natal está na mão do coronel porque com esse dispositivo que a gente botou na lei policial militar ou civil então minha querida olha só é que se a gente entrar nesse varejo a gente não vai lugar nenhum a gente vai focar na progressão bom aquela senhora vai fazer o deputado Luiz Paulo já respondeu então deixa eu anunciar aqui o Nilson do SOS PM seja sempre bem-vindo aqui tá eu queria então doutor Felipe e com a polícia militar também fazer aqui um só uma uma revisão do que a gente tratou aqui a polícia militar solicitar que encaminhasse a comissão de servidores públicos aquele primeiro reflexão feita pelo deputado Luiz Paulo dentro desse universo dos 724 quais são aqueles da área da saúde e assistência social por quê porque a emenda que nós colocamos é pontual falando dos civis que atuem na área da saúde e na área da assistência social para o doutor Felipe a gente vai pedir um pouquinho mais para o doutor Felipe a gente porque pelo que eu pude ver aqui eu vou até quando chegar a minha sala pedir para consultar mas me parece que esse é um projeto um processo físico não mas ele já foi digitalizado ele realmente é físico como eu falei até na minha fala a gente fez questão de pegar o processo antigo que estava tramitando para ter o histórico dele todo isso pode consultar mas de toda sorte o deputado Luiz Paulo fez qual foi a sua indagação que eu me perdi agora eu solicitei a ele se fosse possível ele conversar no planejamento para criar um programa de trabalho específico em relação a lei 577 por emenda eu estava pensando desse processo então do senhor queria fazer três pedidos o primeiro para o senhor já articular com o planejamento eu vou passar meu telefone pessoal pedindo exatamente para que o planejamento ajude a criar um programa de trabalho que a gente vai colocar um orçamento mínimo só para ter lá aquele programa pronto para quando tiver o orçamento e a regulamentação a gente já poder fazer já que a polícia militar tem está tendo esse cuidado de prever sempre na legislação orçamentária esse é o primeiro ponto o segundo ponto pedir ao senhor que o senhor já fez isso aí eu já desde já agradeço que a sua equipe verifique porque eu acredito que está havendo uma confusão aqui quanto os percentuais mas que o senhor verifique se efetivamente ficou algum servidor que não teve as progressões que deveriam ter e aí se você se existe algum servidor que vai chegar em casa vai olhar o seu contra-cheque vai verificar que não recebeu na linha da orientação dada pelo deputado do SPA o que a gente pede manda um ofício para a gente por e-mail e a gente repassa para a Casa Civil pedindo para a Casa Civil tomar as suas providências e por último eu vou fazer isso pelos trâmites oficiais mas eu já queria que o senhor levasse lá para a Casa Civil que nós queremos aproveitar essa reunião que nós pedimos para tratar da questão dos bombegos para tratar com vocês da regulamentação lembrando que estamos 13 anos atrasados isso não é culpa do doutor Nicola nem do governador Cláudio Castro nem muito menos sua mas que a gente possa otimizar essa regulamentação e o doutor Fernando Barbário que nos ajudou muito na solução dos conflitos relativos a concursos públicos o doutor Fernando já está com seu alerta ligado se houver a trame necessidade da PGE da área específica do pessoal que é a área que ele atua esse processo vai ser vai tramitar em regime de urgência para dar ou apronta a resposta a isso feitas essas considerações eu vou passar para a Polícia Militar a Casa Civil do doutor Fernando e depois ao doutor ao deputado os Paulo para suas considerações finais e quero indagar se existe alguém que quer fazer ainda alguma colocação então vamos lá vou liberar essas duas pessoas aqui para a gente poder encerrar o microfone para essa senhora e para que a senhora lá no fundo por favor eu queria só que eu queria fazer só uma pergunta a gente é da área de saúde eu também leio o Covid no CTI lá do Hospital da Polícia Militar todos os militares da saúde ou das tropas levaram Covid aquela gratificação nós civis que trabalhamos pegamos Covid trabalhamos de frente não recebemos nada fui no diretor de lá fui até lá no QG perguntar sobre isso porque os militares ganhados tiveram direito e nós da saúde não tivemos a gratificação de três mil de militares ficavam todos brincando alegres nós trabalhamos trabalhamos com vida igual os militares tem da prova tem da saúde trabalhando igualzinho porque é pessoas que necessitam de nós e na hora que todos ganharam os militares de lá nós civis da saúde não ganhou é por isso eu queria perguntar ao major sobre nós sobre isso essa gratificação que está na ativa eu peguei covid porque trabalhei e quase faleci e agora quando eu fui procurar lá coronel lá no chefia falei olha minha chefe direta fui lá no diretor o senhor é o responsável por nós porque nós somos aqui somos profissionais de saúde você não tem direito só militar não é saúde não foi para militar em geral para saúde ele vai responder já já ao final para outra senhora aqui por favor boa tarde a todos ela já falou uma das minhas dúvidas a outra dúvida é o seguinte se a gente passar mal o socorrido no local nós não temos direito é isso que é passado pra gente a gente não tem direito eles até atendem a gente alguns médicos até de bom coração alguns mas outros falam que a gente não tem direito aí que não tem direito eu trabalho com as caduras não donpo a gente não pode fazer é tudo assim porque o favor e tem alguns médicos que fazem de bom coração mas atendimento mesmo é bem claro que nós não temos direito obrigada então vou passar para a polícia militar o senhor quer ele está fazendo indagações ele está ligando lá para perguntar tá então eu vou passar aqui para a casa civil para o doutor Fernando enquanto o coronel conversa com a polícia militar doutor Felipe por favor para encerrar eu queria só agradecer vamos só voltar para cá por favor prestar atenção do doutor Felipe cuja participação foi tão importante obrigado espero que a gente tenha conseguido esclarecer né e aí assim contem conosco tá verdadeiramente né acho que eu deixei claro aqui que eu sou colega né não sou da mesma carreira mas sou servidor público efetivo também e a gente está tentando já há algum tempo que essa regulamentação aconteça que é direito de vocês tá bom obrigado obrigado doutor Fernando eu só agradecer mais uma vez a deputada Marta Rocha o deputado Luiz Paulo mais uma aula de orçamento só fazer uma apoderação aqui quando eu fiz concurso pela Procuradoria Geral do Estado o professor Diogo de Figueira perguntava muito sobre direito financeiro então eu não morria de medo de tirar esse ponto acho que o deputado Luiz Paulo eu nunca passaria com isso então estamos em excelentes mãos aqui se tem que a solução prática dada já avança muito mas colocar a Procuradoria Geral do Estado à disposição mais uma vez tanto da Polícia quanto da Casa Civil quanto dessa Assembleia para agilizar no que for possível e tentar encontrar as soluções para adequar a situação de todos vocês obrigado a Polícia Militar pode falar agora? bem queria agradecer a presença de todos a servidora colocou ali para que a Polícia Militar faça o favor mas na verdade a gente não tem favor não a gente faz é a nossa obrigação e assim a gente está agindo lá estou aqui à disposição para que possa ajudar vocês da maneira como vocês precisaram em alguns questionamentos pontuais só a título de ajuda guardando aqui o que o deputado falou para que a gente não coloque no varejo já que a gente veio tratar apenas do plano de cargos e o objetivo é essa regulamentação para a gente dar prosseguimento nos processos o cartão natalino ele nos dois últimos anos ele foi fornecido a todos os servidores inclusive aos servidores civis comissionados então aqueles que não receberam a senhora falou que provavelmente não recebeu pode nos procurar ah tá tudo bem mas assim o importante que aconteceu o segundo é o que o deputado mais uma vez de uma fonte histórica ele traz aqui para a gente muito bem colocado que foram as reposições a polícia militar não teve nenhum aumento agora nós tivemos reposições como todo funcionário de um público então todos tiveram tivemos então calma todos tiveram essa reposição que aconteceu em 2021 e 2022 aqueles que não tiverem recebido não se procurem para que a gente possa visualizar cada caso de forma individual e assim eu faço até votos ali e me entro em contato com a casa civil junto ao Felipe lá tá bom mesmo os aposentados a reposição foi para todo o funcionário público inclusive para os aposentados tá bom e de uma maneira geral eu quero me colocar à disposição estou lá como diretor de pessoal uma das áreas lá dos servidores civis pode nos procurar o Rangel tá lá atendendo a todos vocês né pode nos procurar minha casa a minha porta tá aberta lá pra receber a todos vocês queria agradecer a deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo ao meu amigo Felipe e ao nosso procurador Fernando Barbalho perdão para que a gente possa conseguir e fazer todas essas conquistas aqui para vocês servidores tá bom obrigado coronel com todo o respeito eu queria se não for possível agora eu queria a resposta do benefício da covid e da questão lá de do não uso dos equipamentos médicos da polícia militar pelos servidores da saúde claro com relação ao não utilização dos equipamentos é porque os equipamentos o nosso sistema de saúde ele é utilizado por quem paga o FUSPOM os nossos policiais que não descontam o FUSPOM eles também não tem direito a usar então a situação é essa existe uma diferença o policial que paga tem direito ao nosso sistema de saúde o policial que não paga a justiça autorizou que não era obrigatório o pagamento também autorizou que quem não pagasse não teria direito com relação ao benefício da existe na PM existe uma bonificação um prêmio chamado de boas práticas eu estava conversando com a diretora de saúde nós não era a diretora não era a Lenise nós não estávamos na época da pandemia eu não era o diretor de saúde eu era o diretor de segurança do Tribunal Regional Federal então eu não estava na polícia o que eles me informaram foi isso que foi pago por semestres entendeu e não foi todo o sistema de saúde que recebeu os servidores do hospital receberam do HPM recebeu em um meio em um período no período segundo o hospital de saúde o de Niterói recebeu mas as policlínicas não receberam nem todos os servidores receberam com relação aos funcionários civis eu vou verificar eu não tenho essa informação porque eles não puderam receber eu posso informar a senhora peço até no documento firme foi encaminhar eu encaminho para a senhora a explicação perfeita mas não foram todos que receberam como foi a informação que foi passada na questão é um serviço de boas práticas não deixa eu só falar eu consegui entender o que o coronel colocou não foi um benefício genérico a qualquer médico enfermeiro alguém que estivesse no hospital foi direcionado a determinadas pessoas que demonstraram um plus no atendimento me corrija tá coronel um plus no atendimento e foram caracterizados por boas práticas pega aí senhora só um minutinho a gente conduziu aqui muito bem o que o coronel tá se comprometendo aqui o coronel tá se comprometendo a verificar com a diretoria da saúde que está hoje que não é a que estava lá pra ver o que que aconteceu pra saber por exemplo entre outras coisas se nenhum servidor civil não recebeu e por que não recebeu não recebeu porque não foi não entrou lá nos pressupostos da concessão daquele é mais ou menos como se fosse fazendo uma ilação com a polícia civil uma promoção por bravuga não é todo mundo eu não tenho promoção por bravuga passei 31 anos dentro da polícia isso não tem promoção por bravuga então por que porque tem um questionamento específico um critério específico pra concessão daquele benefício então mas o coronel vai assistir vai verificar e vai informar a comissão e a gente vai repassar pra vocês e se houver necessidade de fazer um novo questionamento a gente faz mas não nesse momento pois não senhor eu já tinha encerrado mas só levantou o braço passa aqui o microfone só vou pedir pra você ser objetivo por favor boa tarde a todos as diretorias em relação a polícia que é rápido eu esqueci a polícia militar ela recebeu esse parâmetro dessas gratificações de meta foi pelo governo federal do ministério da saúde talvez o poder executivo esteja mais a par disso foi diretamente para a bonificação da saúde a saúde foi incluída mas não se que se equipou para determinados setores da polícia militar então foi órgão federal não diretamente do estado a verbo não veio do estado veio do ministério da saúde da saúde da união incluindo na meta a saúde da polícia militar do estado do estado do estado de janeiro então incluindo a saúde são todos os parâmetros do HPL central HPNIT e as policlínicas do estado de janeiro justamente com os seus servidores incluindo os civis está na pergunta do governo federal do ministério da saúde para a polícia militar tá bom o coronel vai verificar vai informar a comissão e se houver necessidade nós vamos apresentar os questionamentos da polícia militar para esclarecer tá deputado Luiz Paulo para suas conclusões finais mais uma vez primeiro para esclarecer reposição salarial é devida para corrigir a inflação é um preceito constitucional não não tem a ver com planos de cargo de salários de civis e militares isto é reposição salarial é para o conjunto dos servidores públicos bom este artigo da constituição foi regulamentado porque obrigatoriamente deveria ser todos os anos e assim não ocorre porque na regulamentação lá na união botaram lá uma vírgula desde que haja recursos e aí começou isso tudo mas não existe reposições salariais diferentes elas são absolutamente iguais para todas com exceção dessa última reposição porque uns poderes deram e o poder executivo não alegando o mesmo dispositivo que não tinha caixa para isso então feita essa observação a segunda que não é esclarecimento é que é muito difícil para a comissão de serviços públicos presidida aí com maestria pela deputada Marta Rocha visto que eu aqui sou ator coadjuvante mas é muito difícil que cada categoria que vem aqui a gente entre nas nuances particulares de cada um porque fica infindável e a gente perde o foco central então essa questão da covid para a gente poder dar uma resposta vamos ter que levantar toda a legislação que saiu a respeito à época saber dessa legislação federal que teria vindo o recurso do SUS mas tem que haver tempo para levantar isso tudo senão qualquer resposta vai ser prematura então é só para entender que é claro que cada um tem a sua ansiedade em relação a isso mas o último esclarecimento foi a senhora é que quem paga as reposições salariais dos inativos e pensionistas é o Rio Previdência e a deputada Marta Rocha convocou aqui uma audiência pública tem uns dois ou três meses ou mais até foi no primeiro semestre porque havia um número enorme de aposentados e pensionistas que não tinham ainda sido objeto de terem sido contemplados com as suas reposições salariais porque alegavam eles que o órgão de origem não mandava as informações necessárias e tudo não estava tudo informatizado como devia então eles tinham essa dificuldade e fizeram um mutirão à época vieram aqui no sentido de pagar essas reposições que estavam ainda devidas a alguns aposentados alguns não a milhares de aposentados e pensionistas a gente não sabe nesse momento se todos foram cobertos ou não se não foram tem que dizer para a gente para a gente poder informar o Rio Previdência mas dizer por escrito olha só não estou dizendo que foram eu estou dizendo que possivelmente até não foram mas aqueles que não foram nós não sabemos aqui tem que botar no papel que a gente encaminha lá para o Rio Previdência é só também para essa audiência pública a deputada Mata Rocha já fez e tinha aqui gente de todas as áreas do estado era uma demanda geral que acredito que ainda esteja incompleta porque a solução única não era a cada reposição e aí doutor Felipe o senhor é um profissional da área o Rio Previdência está pedindo a secretaria de base as informações dos servidores para poder aplicar os índices já está tudo num sistema que estava sendo contratado único reposição é de para o aposentário nativo de x por cento dá o comando e sai mas ainda é uma dificuldade era só esses dois esclarecimentos e agradecer a deputada Mata Rocha ter feito essa audiência pública porque pelo menos agora a gente tem um caminho a perseguir nesse primeiro momento que é o caminho da regulamentação do carreirão obrigado deputado bom algumas rápidas observações tá dessa audiência que o deputado Luspago falou e nós conseguimos aqui trazer também a secretaria de planejamento e o problema o fundo desse problema o plano de fundo desse problema é a ausência de informatização porque a origem não mandava para o Rio Previdência as pensionistas estavam mais focadas nas pensionistas as pensionistas faziam por escrito mas não podiam ter suas petições aceitas porque tinha que vir um comando informatizado para essa questão porque é natural que o Estado também vá criando comandos de controle isso é natural então a gente conseguiu abrir uma inclusive a pessoa que aqui esteve montou lá como o próprio deputado Luspago falou um multilão para atender todas as pessoas se esse problema não foi solucionado eu estou me dirigindo diretamente a senhora a comissão de servidores públicos não foi mais acionada então eu estou partindo da premissa de que o problema foi solucionado se não foi infelizmente a gente necessita da demanda das mesmas pessoas que estiveram aqui e eu posso dizer isso com muita tranquilidade que tanto o deputado Luspago quanto eu somos as pessoas mais acessíveis desse parlamento então assim todo mundo tem o nosso telefone todo mundo nos encontra nós estamos nessa casa de segunda a sexta então se a gente não conseguir atender vai ter um assessor específico para atender então se ainda o que eu quero combinar aqui o doutor Felipe já disse que vai verificar então daqui a 15 dias nós vamos ter já por que eu estou falando 15 dias? porque essa semana acaba na quarta-feira e acaba para os senhores acaba para mim e acaba para o doutor Felipe também então daqui a 15 dias a gente espera ter as informações mas se chegou em casa pegou o seu contra-cheque e viu que não teve a reposição que deveria ter eu acho que não teve um oficiozinho um e-mail melhor dizendo para a deputada Marta Rocha ou para o deputado Luspago que a gente vai direcionar para o doutor Felipe para ver o que está acontecendo esse é o ponto o segundo ponto é aguardar esses 15 dias para que a gente possa ter as respostas do doutor Felipe e da polícia militar essas casos pontuais para a gente poder transmitir para vocês e sair daqui com um pensamento a presidente da comissão e o vice-presidente da comissão são servidores públicos eu sou aposentada da polícia civil porque eu terminei a minha carreira como chefe da polícia civil e eu quando deixei a polícia civil já tinha 31 anos exclusivos dedicados à polícia civil eu só precisaria ter 20 eu já tinha 31 então eu entendi que a minha missão eu já tinha cumprido então hoje quando eu assumo a função de presidente da comissão quem está falando aqui é uma parlamentar mas antes de tudo é um servidor público como é o deputado Luiz Paulo então só para a gente manter esse canal de diálogo sempre presente e a gente vai fazer tantas reuniões tantas audiências a gente vai conversar pessoalmente a gente vai usar o plenário vai fazer a articulação política que é algo que nós fazemos deputado Luiz Paulo e eu não somos da base do governo então todas as conquistas aqui são conquistas do diálogo da articulação a gente não é da base do governo e não estou fazendo crítica nenhuma quem é da base do governo mas via de regra as garantias dos servidores públicos são feitas pela esquerda por quem não está na base do governo o nosso companheiro do SOSPM sabe bem do que eu estou falando então é só a gente manter esse canal de diálogo e qualquer coisa pode procurar o nosso gabinete pode procurar com autorização do deputado Luiz Paulo o gabinete do deputado Luiz Paulo e a gente vai manter essa articulação eu queria pedir que uma representação de vocês deixasse o seu telefone tanto com o gabinete do deputado Luiz Paulo quanto com a Carla da comissão porque pode deixar com a Carla que ela vai passar para o gabinete do deputado Luiz Paulo e para mim para que diante de alguma necessidade emergencial a gente possa contactar dando as notícias que são necessárias tá bom então agradecendo a presença de todos doutor Felipe doutor Fernando da Polícia Militar eu declaro encerrada presente a audiência pública agradecendo a todas e todos que nos procuram pela TV Alerta obrigada que nos assistiram obrigada faz isso com ele obrigado por ele obrigado por ele